A gente é o Patrícia e o Didi, caralho só lança braba O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Que ela chupa, engole tudo e na ponta vai caliguinha 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 Já transei com paramina Mas a prova é a milena Aquela chupa, tupa, 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 tupa Do jeitinho e seta na pica sem pena Aquela chupa do jeitinho e tupa, não, pica sem pena E tupa, não, da, não, da, não, da, não, da, não Pica sem pena e tupa, não, da, não, da, não, da, não, da, não Pica sem pena, então não vai milena Não vem Milena, chupa pro jeitinho sentando na pica sem pena Caralho, não vai Milena, não vem Milena Chupa pro jeitinho sentando na pica sem pena Traze ela pra minha voz e sempre vai valer a pena Já transei com Varanina, mas a prova é a Milena Ela chupa pro jeitinho sentando na pica sem pena Ela chupa pro jeitinho sentando na pica sem pena Ela chupa pro jeitinho sentando na pica sem pena Ela chupa pro jeitinho sentando na pica sem pena Mas esse é o fato que o jeitinho, caralho, só lança vaga O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Ela chupa, engole tudo e na ponta vai cair linguinha Na ponta vai cair linguinha Na ponta vai cair linguinha Já transei com Varanina, mas a prova é a Milena Aquela chupa, 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 com jeitinho sentando na pica sem pena Então não dá, 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 não Transei com varanina, mas a brother é milena Relaxou, pô, batou, gentim e santa não picar sem perna Relaxou, patou, gentim e santa não picar sem perna Relaxou, patou, gentim e santa não picar sem perna Relaxou, patou, gentim e arro-ro-ro-ro